Olá, pessoas maravilhosas, venham chegando aqui para a live especial de hoje à noite. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Boa noite a todos, hoje eu venho com uma live especial, que é uma continuação de uma live anterior que eu fiz aí a semana passada, sobre arquétipos, né? Então hoje eu vou falar sobre dois arquétipos aí de empoderamento, tanto feminino quanto masculino, e que pode aí também ajudar na questão da autoestima de vocês, como utilizar esses arquétipos, como ativar esses arquétipos. E, gente, também estou aí no movimento de utilizar um arquétipo de empoderamento, que é o tema da live de hoje, para quem foi vítima de relacionamento com narcisista, para quem aí está com a autoestima baixa, para quem aí está com depressão, deprimido, sem esperança na vida. Então hoje eu vim trazer esse tema sobre dois arquétipos que podem ajudar vocês. Primeiramente eu vou falar sobre o curso relacionamento com narcisista, ele está com 20% de desconto nesse Natal. Então para quem tem interesse, vão logo lá na bio da página, é um curso que tem 70 vídeos-aulas, vai aí ajudar vocês também a superar o relacionamento com narcisista, a entender melhor o transtorno, também a entender as bandeiras vermelhas, identificar as bandeiras vermelhas. Eu até estou colocando aqui no Instagram uns carrosséis, né, sobre alguns temas que eu abordo no curso. Acabei de colocar um carrossel, uma postagem carrossel sobre algumas síndromes que vem aí acompanhando o narcisista. Então é um curso que vale muito a pena, dificilmente vocês vão encontrar um curso por aí que tenha cerca de 70 vídeos-aulas. Gente, eu falo para vocês porque eu também compro cursos, eu também faço cursos, tá? Então é um curso muito completo, ele tem como bônus todas as bandeiras vermelhas para que vocês possam identificar melhor essas pessoas. É um curso maravilhoso, gente, e o valor dele, comparado com uma sessão de terapia, o valor do curso por mês é o valor de uma pizza, gente. Então vale a pena, tá? É só ir lá na bio aqui da página do Instagram, tá? Tem o endereço para entrar diretamente no curso, gente. Um curso que está aí, vai, 30, 35 reais por mês, sabe? Poxa, nem consultoria custa esse valor, gente. Fora que vocês ainda são direcionados para um grupo VIP no Telegram, onde vocês têm contato diretamente comigo. Então, boa noite a todos, boa noite meus queridos. Então vamos retomar aqui um pouco do que eu falei na semana passada. Arquétipos, eles vêm da neurociência, são provados pela neurociência, vêm ali da psicanálise de Carl Jung, que são símbolos, né? Que mexem com o inconsciente coletivo. Então, dependendo do símbolo, gente, sim, sim, Darli, o preço é top. O preço é top. Para 70 vídeos aulas, fora os bônus, fora grupo no Telegram, gente, o preço é top do curso, tá? Então, assim, são imagens que mexem com o inconsciente coletivo, com os nossos neurotransmissores. Mexendo com os nossos neurotransmissores, isso pode alterar a forma da gente pensar, a forma de a gente agir. E hoje, eu vim trazer dois arquétipos aqui, que são arquétipos de empoderamento, arquétipos de autoestima. E vou explicar para vocês como que esses arquétipos funcionam. Então, eu vim trazer para as mulheres o arquétipo de Cleópatra, e para os homens que estão agora aí também na live, o arquétipo de Zeus. Então, eu vou falar sobre esses dois arquétipos. Tem várias vítimas e sobreviventes que vieram atrás de mim essa semana. Que desde quando eu falei sobre o arquétipo de Cleópatra, na live passada, elas estão utilizando o arquétipo e elas já estão vendo algumas mudanças na vida delas e na forma como elas enxergam as situações, gente. Então, vale bastante a pena. Primeiramente, vamos falar aqui do arquétipo da Cleópatra, tá? Muitas mulheres hoje em dia estão utilizando esse arquétipo para conseguir aí melhorar a autoestima, para conseguir aí uma liberdade emocional, né? Acabar ali com aquela necessidade de ter alguém ao lado para ser feliz, né? E para também conseguir aí sair de relacionamentos abusivos. Sim, gente, o arquétipo da Cleópatra, tá? Da rainha do Egito, a tão famosa rainha do Egito, não é condizente com relacionamentos abusivos, gente. Tá? Então, como eu falei na live passada, quem está pensando em utilizar o arquétipo para consertar um relacionamento que está destruído, ou então que a pessoa é narcisista, psicopata, a pessoa, então, ela é abusiva, ela é golpista, ela é traidora e por aí vai, gente, não vai dar certo. Cleópatra, ela não aceita, era uma rainha do Egito que não aceitava qualquer tipo de tratamento. Então, tem muita gente que coloca aí o arquétipo da Cleópatra para tentar salvar um relacionamento que está falido e acaba acontecendo exatamente o contrário. O relacionamento acaba terminando de vez. Ou porque a própria pessoa que está utilizando o arquétipo começa a enxergar as coisas e ela sai do relacionamento, ou então porque a outra pessoa percebe que aquela pessoa que está usando o arquétipo começou a reagir e acaba também virando as costas para o relacionamento. Porque, como eu já falei aqui, abusadores, narcisistas, psicopatas, eles não gostam de serem confrontados, pessoas maravilhosas. Então, começou a ser confrontado, eles começam aí a planejar o seu descarte. Então, eles querem pessoas subservientes, que obedeçam, que não falem nada, que aceitem tudo. E uma pessoa que está ali com o arquétipo da Cleópatra, ela não vai ficar quietinha. Ela não vai ficar vendo aquelas coisas ali e vai ficar quieta. Se a gente, sem arquétipo algum, já não consegue ficar quieto, vendo as coisas que eles fazem, imagine só uma pessoa aí utilizando o arquétipo da Cleópatra. Então, quem foi Cleópatra? Cleópatra, ela foi uma rainha, foi a última rainha do Egito, antes do Egito cair nas mãos de Roma. E ela veio de uma época onde as pessoas eram acostumadas ali, no Egito, a serem governados ali por faraós, por homens. Então, ficou no início combinado de que ela iria casar com o irmão dela e que o irmão dela iria ser o faraó. Só que, claro, que aí a Cleópatra, ela deu o jeito dela, né? O irmão dela foi assassinado e ela tomou aí o poder. E Cleópatra, ela lutou durante todo o governo dela para que ela conseguisse fazer o Egito ficar em evidência, para que ela conseguisse fazer o Egito crescer. Então, ela era uma pessoa que a questão dela não era nem a beleza física, mas era uma pessoa que tinha ali um empoderamento, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa persuasiva, era uma pessoa que entendia de várias línguas, de astronomia, de política, de matemática, uma mulher estudada, uma mulher autossuficiente. Ela era vista no Egito como filha da deusa Isis, gente. Ela era muito respeitada, muito respeitada. Quem pensa que Cleópatra também ali ficava sentada num trono, esperando as coisas caírem do céu, está muito enganado. Cleópatra, ela era uma pessoa que ela ia para a ação, ela saía da zona de conforto. Quando ela percebeu que, por exemplo, o Egito ali corria risco, né? Ela se enrolou em um tapete e foi lá atrás de Júlio César, gente, que logo depois acabou se apaixonando por ela e a gente sabe muito bem aí, né, que eles tiveram aí um romance. E sim, gente, Júlio César, ele tratava ela assim, tá? Não era nenhum relacionamento abusivo, não. Inclusive, ele foi assassinado em Roma exatamente por fazer tudo o que a rainha Cleópatra queria na época. Aqui era sempre evidenciar aí o Egito. Cleópatra, ela era uma mulher muito além da época dela. Ela era uma mulher empoderada, ela era uma mulher autossuficiente, tá? E ela era uma mulher que ela sabia o valor dela. Então, obviamente que ela era uma mulher que ela não ficaria dentro de um relacionamento abusivo com narcisistas, com psicopatas e por aí vai, gente. Ela não ficaria. Geralmente, as mulheres, quando elas ativam o arquétipo da Cleópatra, elas começam a se tornarem mais autossuficientes, claro, desde que elas estejam, gente, em sintonia do arquétipo. É um arquétipo de empoderamento. São para mulheres que querem se livrar das amarras da dependência emocional, porque Cleópatra, ela é um arquétipo mais racional. Mulheres, quando elas ativam a energia de Cleópatra, elas ficam mais racionais, elas começam a enxergar as coisas com outros olhos, tá? E elas não vão aceitar menos do que elas merecem. Não vão aceitar qualquer tipo de tratamento. Eu mesma, vou até mostrar aqui para vocês, que eu entrei na dança, tá? Ó, eu estou usando aqui, ó, o arquétipo da Cleópatra também. Fazem quatro dias que eu estou com o arquétipo. E eu falo para vocês, está me fazendo bastante bem. Tem muita gente também aí utilizando, né? A Isabel mesmo está utilizando. Ó, ela está dizendo aqui, ó, eu estou amando. Tem muitas vítimas e sobreviventes que estão utilizando o arquétipo da Cleópatra. Cleópatra tem o lado sombra? Tem, gente. Tem muita gente que se queixa, que às vezes fica mais arrogante, ou então fica mais irritada com o arquétipo da Cleópatra. Eu estou há quatro dias com o arquétipo e eu não senti isso afetar em mim. Eu não me senti mais, por exemplo, irritada ou estressada de forma alguma. Mas tem bastante gente que reclama disso. Então, geralmente, o que é orientado? Que a pessoa entre com o arquétipo da Cleópatra, mas que ela também entre com o arquétipo de um golfinho ou então de um beija-flor para neutralizar esse lado sombra do arquétipo. Eu, até agora, só estou com esse arquétipo mesmo, ó. E eu não estou vendo, assim, problema nenhum comigo. Caso, a gente tem que se auto-perceber também. Então, perceber que você está irritado, que você está querendo brigar por qualquer coisa. Então, aí você pega, coloca também junto com a Cleópatra um golfinho ou então um beija-flor que vai dar aí uma amenizada. Lembrando que é um arquétipo forte. Tem muita gente aí que conta, assim, histórias de sucesso com esse arquétipo. Desde conseguir dinheiro, até mesmo melhorar a vida financeira, ou até mesmo melhorar a autoestima. Lembrando que tudo começa de dentro para fora. Nada vem de fora para dentro. Então, a partir do momento que você está sendo influenciado pelo arquétipo e você bate o pé e fala, não, eu não vou aceitar mais esse tipo de situação, eu estou saindo desse relacionamento. Então, aí as coisas também começam a mudar na sua vida. Olha, Isabel falando aqui, né? Eu estou diferente. É isso mesmo, né? Eu falo para vocês que eu coloquei o arquétipo da Cleópatra fazem quatro dias. E eu mudei até um pouco as formas dos posts que eu coloco aqui no Instagram. É como se eu sentisse que eu posso fazer um trabalho melhor. Sabe? Eu me esforçasse mais pelo trabalho que eu faço. Então, gente, é vida. É empoderamento, é vida. Aqui a Mari está falando, muito interessante o complexo de Madonna. Gostaria de saber mais. Então, o complexo de Madonna, ele é uma dicotomia que foi diagnosticado por Freud. Muitos homens, eles vêm, até mulheres também, vêm com essa dicotomia, tá? Mas, narcisistas também podem ter, que eles fazem uma separação. Então, por exemplo, tem a mulher, a esposa, que ele considera como mãe. E com essa mulher, ele não tem relações sexuais. Ela é como mãe, ela é como babá, ela é como empregada. E tem a mulher lá fora, que ele tem relações sexuais e que ele odeia. Que ele enxerga como prostituta. Isso é o complexo de Madonna. São pessoas que ficam selecionando. Sendo que não existe uma pessoa que sirva só pra casar e outra só pra usar, gente. Nós somos seres humanos completos. Muito mais do que isso. Muito mais do que essas qualificações. É aquela pessoa que faz uma distinção de pessoas. Então, essa é pra usar. Então, essa daqui é só pra sexo. A outra é pra casar. Essa daqui é o caso, mas também eu olho pra ela como minha mãe. Então, nem relações sexuais com ela eu tenho. Trato ela como se ela fosse minha mãe. Então, isso daí, gente, não é visto por Freud como algo saudável, como algo normal. Porque imagine, né? Um relacionamento, ele é feito de um geral. Aí a pessoa casa com você. E nem toca em você, porque ela te enxerga como mãe. Mas ela vive te traindo com as outras da rua, porque ela precisa de sexo, né? Então, imagine. Gente, tem muito disso, tá? Isso pode vir acompanhado com o narcisista, pode. Não é regra. Não é regra, tá? Não é. Quando eu coloquei ali as síndromes, eu coloquei algumas síndromes que podem vir acompanhados. Amanhã eu vou ver se eu faço outro carrossel colocando alguns transtornos comórbitos que podem vir também acompanhados com o narcisista. Então, Isabel, só um doido age assim, mas eu vou te falar que muita gente no passado agia exatamente desse jeito. Tanto homens quanto mulheres. O pessoal vai falar, só homem pensava assim? Não. Tem muitas mulheres que pensam assim até hoje. Ah, aquela ali na rua, ele só tá usando. Ele só tá tendo relações. Ela é só pra sexo. É a mim que ele ama. Eu sou a esposa. Então, tem muita gente que ainda tem esse pensamento, tá? Sendo que nós somos pessoas inteiras, a gente merece muito mais do que ser classificado de uma maneira. Ah, eu sirvo pra ser a mãe, pra ser a babá, pra ser a empregada. Ah, eu sirvo pra ser a prostituta, eu sirvo pra sexo. A gente, sabe, merece muito mais do que isso. Isso eu vejo direto. Ah, aquela ali é só pra comer. Sabe? Ou aquela outra ali é só tá usando. Gente, pelo amor de Deus, né? Ou então, ah, é comigo que ele quer ficar, porque eu sou a mulher da vida dele. Ele pode ficar com várias, mas ele sempre tá voltando pra casa. Sabe? Eu acho que a gente merece mais do que isso, né? Merece mais. A pessoa que ativa o arquétipo da Cleópatra, igual a gente tá fazendo aqui, né? Muda completamente a maneira de pensar, né? Não vai aceitar esses tipos de condições, né? Ah, o cara tá vindo atrás de mim só pra sexo. Ou então, ah, ele me trai na rua, mas não importa. Eu sou a mulher dele. Ninguém vai aceitar um tipo de tratamento, né? Assim. Isso daí tem de muito... Gente, eu ouvia isso da minha mãe. Sério, era um conceito patriarcal colocado dentro da sociedade. Conceito, tá? Claro que hoje isso já está mudando, mas ainda tem muita gente que enxerga dessa maneira. Enxerga que as mulheres, elas devem ser divididas em categorias. Tá? E nós não somos, gente, mercadoria. Vejo muitas mulheres achando vantagem em ser amante também. Olha, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tá? Então, hoje em dia, tem... Aí é como eu falo. Né? Tem as vantagens financeiras. Tem. Eu até tô pensando em fazer um vídeo, gente, pra falar sobre as amantes do narcisista de novo. Porque o que eu vejo aí de gente caindo nessa lábia, se tornando amante também desses seres, sabe? Não tá escrito no gibi. Tá? Eu vou fazer, sim, um vídeo alertando. Entendeu? Eu posso dizer aqui pra vocês que as mesmas maldades que eles fazem com as esposas, eles fazem com as amantes. Porque eles são desfuncionais completamente. Aí eu posso garantir pra vocês aqui. Que não altera. Ele até pode mostrar pra esposa que ele trata amante hiper bem. Tá? Mas não é bem assim, não, que o negócio funciona. Não é bem assim que a música toca. É, hoje em dia, eu vou fazer esse vídeo, sim. Tá? Tem mulheres que dividem os homens também. O Paulo tá colocando aqui. Sim. Gente, hoje em dia tem, tem de tudo. Tem de tudo. Entendeu? Ser amante de um narcisista, só quem não sabe quem é. Entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa, Nature. O problema é quando a pessoa já tá na dependência emocional, né? Que aí a pessoa já tá viciada. Aí a pessoa acaba aceitando qualquer coisa. Eu já atendi vítima que não era nem amante número, vai, número um. Era amante número três. Sério mesmo. Tá? Então, eu já vi de tudo. E ó, você vai falar, ai, ela não amava. Não, pelo contrário, ela até sustentava o cara. Ela sustentava o cara. Tá? Então não é bem assim. E é por isso que quando eu entro nesse tema de amante, esposa, eu acho um tema muito polêmico. Porque realmente tem pessoas que não tem caráter nenhum, gente. Mas tem gente que é manipulada e tem gente que se apaixona. Então fica muito difícil de eu pegar e, sabe, chegar e crucificar todo mundo. Eu já atendi várias amantes, gente, de narcisistas. Várias. E elas apanham, elas são agredidas. Elas, entendeu? Também estão sem nenhuma autoestima. Elas, às vezes, sustentam o narcisista financeiramente. Financeiramente, além da esposa, elas também sustentam. Porque os presentinhos, gente, muitos deles só dão ali no início do relacionamento. Depois, quando sai do love boom, elas entram ali na mesma roda de fogo da esposa. A mesma coisa, gente. Tá? Então é por isso que eu evito ficar falando muito desse negócio de amante e esposa. Eu acolho as duas. Então eu evito disso, de ficar julgando dessa maneira, porque cada pessoa tem uma história. E eu conheço esses seres, eles iludem, eles enganam, eles fazem de conta, eles demonstram, vai, eles demonstram que gostam. Mas é tudo mentira. E tem gente que realmente se apaixona, gente. Da mesma forma que a esposa se apaixonou, aquela amante ali também. Entendeu? E às vezes a amante sabe que o cara é casado. Sabe? Claro que sabe. Porque depois eles vão revelando. Lembra que eu contei aqui na última... Acho que foi na live do meu descarte? Que as coisas vão aparecendo, eles vão revelando. Eles vão revelando. Olha, eu moro com uma mulher. Eu tenho uma mulher, mas ela é louca. Aí começam a vir aquelas histórias da carochinha, que a gente conhece muito bem. Então, gente, é como eu falo. A gente não sabe. Cada situação é uma situação. Tem amante que não vale nada, gente? Tem. Tem amante aí que é capaz, sabe, de até mandar te executar? Tem, gente. Eu até trouxe aqui numa live a história da Barbie do quem? Do crime. Pra vocês verem que narcisistas, eles não se envolvem só com empatas. Isso é lenda. Tem? Tem. Mas tem aquelas que se apaixonam. Aquelas, entendeu? Que ficam enfeitiçadas. Eu só sei que, olha... Uma pessoa tendo amante ali... Vai, o triângulo que a gente fala. Às vezes quarteto. Gente, é só tragédia. É só tragédia. É tragédia na vida de todo mundo. A gente vê aí até crimes aí pela televisão. Entre triângulos e quartetos, entendeu? É uma coisa que não é bom, né? É um relacionamento que a gente diz relacionamento indigno, né? É um relacionamento sem futuro. É um relacionamento sem felicidade, sabe? É um relacionamento que já vem com uma energia negativa, né? Todo narcisista tem amante. Olha, eu posso dizer aqui pra você que 99%, 98% os outros provavelmente são cerebrais. E aí eles ficam fazendo sexo virtual ou então através de artigos pornográficos. Eu considero tudo traição. Na minha opinião. Então é aquilo e, gente, eu vou falar uma verdade pra vocês. Narcisistas, gente, eles adoram... Isso é babado, hein? Eles adoram pegar uma mulher casada, um homem casado, tá? Eles adoram. Por quê? Porque eles destroem a família. Eles ficam se comparando com o marido, com a esposa. Ficam triangulando, gente. Eles trazem só coisa ruim. Esposa de narcisista também pode se trair por ser desprezado? Olha, qualquer pessoa pode trair, gente. Qualquer pessoa. Nós somos humanos. A gente não é perfeito. A diferença entre a gente e um narcisista, gente, é que a gente vem aí movido, né? A gente tem dentro de nós a questão do remorso. Tá? Então, ah, eu fiz isso de errado, eu me arrependo. A gente se arrepende. Eles não têm isso. Eles não enxergam dessa maneira. Eles acham que o que eles fizeram não tem nada de mais. Não tem nada de mais, entendeu? Agora, trair pode acontecer de uma pessoa... Vai, trair a outra numa hora da raiva, ou porque quer se vingar, ou porque tá infeliz da vida. Pode, gente. Pode. Pode, entendeu? A questão do narcisista, do mau caráter, do embuste, entendeu? Da pessoa que não consegue ali ser monogâmica, levar o relacionamento a sério, é que ela sempre está fazendo isso. Sempre está fazendo isso, gente. Mas pode acontecer dentro de um relacionamento? Pode. A gente não pode colocar aqui, ah, todo mundo que trai, trai por esse motivo. Nós estamos falando aí de sete bilhões de pessoas. Por N motivos isso pode acontecer. A traição é uma coisa boa de se fazer? Lógico que não. Lógico que não. Tá? Mas pode acontecer, gente? Pode. Uma amante pode mesmo se apaixonar por uma pessoa casada? Pode, gente. Pode. Sabe? Ah, uma pessoa que tá casada pode acabar se apaixonando por uma outra pessoa? Pode, gente. Pode. A gente, entendeu? Nós somos humanos. A gente não é uma máquina que a gente liga e ali você vai funcionar daquela maneira e acabou. Quando você sentir que o amor está esfriando naquele lugar, você tem que sair. Você tem que sair. Tem gente que fica ali insistindo, aonde o amor já não tá mais ali, já não existe mais ali. Tem muita gente que fica insistindo naquele lugar que não tem mais um porquê. E por que isso? Porque colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ter alguém pra ser feliz. O homem, ele tem que casar pra ser feliz também. Vocês vão pensando que não. Viu? Que colocam também na cabeça do homem isso. Que ele tem que ter uma mulher pra fazer as coisas pra ele. Tem que ter filhos. Tá? Ele tem que casar. Tem que ser um homem casado. E a mulher é a mesma coisa. A mesma coisa. É a sociedade que educa dessa maneira, gente. Olha, você só vai ser um homem de verdade se você arrumar o seu emprego e casar. E tiver filho. E a mulher também. Olha, você só vai ser uma mulher de verdade se você se casar e tiver filho. E não é assim, gente. Por quê? A gente é treinado. A gente é educado a ficar dependendo da parte externa, do externo pra ser feliz. E aí, às vezes, entendeu? A gente fica ali dentro daqueles relacionamentos fracassados com medo de sair porque tem medo do que os outros vão falar. E também por causa da dependência emocional também. Claro. Entendeu? Claro, claro, claro. Olha, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, eu não enxergo os homens como pessoas completamente ruins ou completamente boas. Nem a mulher, gente. Eu acho que a gente tem diferenças, mas eu não consigo colocar isso como se todos os homens fossem iguais. E a gente nem deve pensar assim. Porque tem pessoas de vários tipos, gente. Condenar um gênero inteiro é muito triste. Sabe? Muito, muito triste. E todos nós dentro da gente, nós temos uma parte feminina e nós temos uma parte masculina. A gente condenar o gênero oposto, achar que o gênero oposto é o terror de tudo, é o horror, é o problema de todo o planeta, gente. É você estar se rejeitando uma parte sua. Então, todos nós temos uma parte masculina e uma parte feminina dentro da gente. Quando a gente rejeita todos os homens do mundo, todos eles não prestam, você está rejeitando a sua parte masculina. Você está rejeitando uma parte que está dentro de você. Não tem isso, gente. É igual, eu fico muito chateada também quando eu vejo, sabe? E até entendo que tem homens que pensam que toda mulher pensa em dinheiro, toda mulher pensa em usar o homem. Gente, não é assim. Eu vejo, olha, eu vou falar para vocês, tá? Eu já entrei em grupos de migitals e já entrei em grupos completamente ali misândricos, tá? Que são os dois extremos. Pessoas que acham que o homem é o mal de tudo e pessoas que acham que a mulher é o mal de tudo. Gente, as reclamações são as mesmas. São pessoas que foram abusadas, tá? Tanto o homem quanto a mulher foram pessoas abusadas. São pessoas ali que saíram traumatizados. E infelizmente passaram a achar, devido ao trauma, que todos daquele gênero são iguais. É muito triste. E a reclamação é a mesma. Ela me traiu. Ela me usou. Ele me traiu. Ele me usou. Gente, se vocês soubessem, né? Que nos dois grupos extremos as reclamações são as mesmas. Então, gente, é o caráter da pessoa, não é o gênero, gente. Tem homens e mulheres muito bons por aí. Tem mulheres que eu conheço que trabalham, ralam, 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 trabalham pra caramba pra se sustentar, sustentar uma casa. Nunca se escorou em homem pra ficar tirando dinheiro. E tem homem por aí, gente, que o cara é um cara família, é um cara que trata a mulher com respeito. É um cara, entendeu, assim, direito. Um cara que faz as coisas ali dentro do que, sabe, do que é certo dentro do relacionamento. Uma pessoa boa, de coração bom. Então, a gente não pode colocar todo mundo na mesma patota. Não pode. Não pode, gente. A gente, sabe, tem que olhar que a gente vive num planeta com sete bilhões de pessoas, com culturas diferentes, com visões diferentes. E colocar, vai, agora eu vou achar que todos os homens não prestam. Poxa. Sabe? Sim, sim, Paulo, eu concordo com você. Violência, mal-caratismo, tudo isso daí, gente, não tem gênero. Não tem. Não tem. Tanto que eu trouxe aqui pra vocês o caso da Barbie do Ken. Sim, a semana passada. Os dois eram sociopatas, os dois eram psicopatas, os dois eram assassinos, os dois eram violentadores sexuais. Os dois. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Eu, graças a Deus, tive a mente bem esclarecida. Gente, não é detectar se o parceiro é narcisista. É você ver ali se aquela pessoa tá te fazendo bem. Se aquela pessoa é condizente com você, se aquela pessoa te respeita. Porque se a gente ficar a vida inteira esperando um diagnóstico pra sair, pra se envolver ou não, gente, ninguém mais vive. Tem gente que é mau caráter e não tem transtorno nenhum. E isso não quer dizer que você tenha que ficar com essa pessoa. Se essa pessoa não te trata com respeito, você vai se tratar com respeito e você vai sair disso. Carol, não consigo sair. Então, provavelmente, você tem uma codependência emocional. Vamos fazer terapia. Vamos focar em outras coisas. Vamos tratar a autoestima. Vamos trabalhar esse medo da solidão, esse medo de ficar sozinha. Esse medo de achar, entendeu, que a sua vida só vai ser uma vida boa se você tiver um parceiro. Aqui, a Lua tá perguntando por que eles não largam a vítima e sempre voltam por suprimento, porque eles querem se aproveitar de você. Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você ganhe uma panela elétrica pra fazer arroz. Aí vem aquela empolgação. Nossa, panela elétrica nova, vou fazer arroz e tal. E aí você começa a usar a panela todo dia. Aparece visita na sua casa, você começa a mostrar a panela, né, pra todo mundo e tal. Passa um tempo, né, isso, você tá fazendo arroz na panela, bolo, né, um montão de coisa na panela elétrica ali, né, mil e uma utilidades. Passa um tempo, um mês, dois meses, você começa a enjoar daquela panela, sabe? Ah, é aquela panela ali já. Ah, quer saber? Eu vou fazer arroz no fogão mesmo, vou fazer bolo no forno. E você deixa ali a panela jogada ali no canto da cozinha, gente. Ela tá ali jogada, você não jogou ela fora. Ela tá ali na estante, que eu chamo de estante de carnes humanas, né, no backup. Entendeu? Aí um belo dia seu marido liga, olha, minha mãe e meu pai vão vir jantar em casa. Ai, querido, você tá me avisando em cima da hora, são sete horas da noite, e agora? Ah, usa a panela. E aí você vai lá e vai pegar a panela elétrica pra fazer arroz rapidinho, pra hora que os seus sogros aparecerem pra jantar já tá tudo pronto. Então é assim que eles fazem com a gente, gente. Nós somos como objetos, quando precisa, eles vão lá e pegam. Quando não precisa, eles vão lá e largam, gente. Não tem sentimento. É isso que a gente tem que entender. Não tem sentimento, não tem apoio, não tem respeito, não tem cumplicidade. Eles acham que o jeito que eles agem é normal. Eles enxergam dessa maneira. Eles não se autoanalisam. Eles acham que o problema está no outro. Tá? Então, gente, é um relacionamento fadado ao fracasso, fadado ao sofrimento. Não tem futuro. Não tem. Eu vi que eu era apenas uma reserva. Todos nós, amor. Todos nós vimos isso. Todos nós somos reserva, gente. Até quem está casado com um narcisista aí durante 30 anos. Todos nós somos reservas. Então, eles não têm sentimento, eles não têm cumplicidade. Você está ali dormindo com o inimigo, praticamente, porque a hora que precisar, ele vai puxar o teu tapete. Ele vai sair sem olhar para trás. Não está nem aí com você, nem aí com o que você sente. Nem aí de como você vai ficar. Gente, eles não estão nem aí. Nem aí. Sim, eu sei, reserva casada. Mas você entendeu o que como reserva? Independente de se você for casada com o narcisista ou não, você é reserva. Eles não olham para relacionamentos como a gente. Você, para o narcisista, sendo casada com ele, tem tanto valor quanto a amante, quanto a concumbina, quanto, entendeu? A irmã, a mãe, a filha. Não muda a mesma coisa, não muda, não altera nada. Eles não enxergam a gente como pessoas que têm relacionamentos com eles. Eles enxergam a gente como objeto. É isso que vocês têm que entender. É isso. Não tem, não tem. Ele vai chegar ali na frente das pessoas e vai colocar ali, né? Olha, ela é minha esposa, mas isso é da boca para fora. Ele não te valoriza como esposa. Ele não te valoriza como nada. Nada, nada, nada. Ele só fala que você é esposa para a sociedade. Ele não te trata nem como gente. E é a mesma coisa como ele trata as outras pessoas. É tudo utilitário, é tudo objeto. É tudo, ah, eu vou utilizar para isso daqui agora. Não tem, gente. Desculpa falar. Entendeu? Eu sei que tem gente que ainda vive um pouco na ilusão de achar que ele tem alguma consideração. Porque, ah, eu sou esposa há 30 anos, 40 anos. Não tem, gente. Eles não ligam nem para os filhos. Nem para os filhos, gente. Não tem amor verdadeiro, verdadeiro, profundo. Nem pelos filhos. O que dirá por vocês? Todos somos reservas. Todos somos objetos. Quando eu falo isso, não estou falando aqui de qualificação. Ah, eu fui amante, fui esposa, fui mãe, fui filha, fui irmã de narcisista, fui isso, fui aquilo. Não, gente. Não. É a mesma coisa. Ele serve. Você serve para ele agora? Para ele tirar alguma coisa de você? Sirvo. Então tá, ele vai vir te sugar. Você não serve? É tchau. Ele te joga ali, ó, na estante de carnes humanas, no backup. Eles são desse jeito. Não há elo emocional. Não há ligação emocional. Não há. Eles falam que você é esposa, que você é filha, que você é mãe. Por uma questão de exigência da sociedade, de eles mostrarem ali que eles são pessoas, vai, normais, que eles vivem ali no meio da sociedade, gente. Mas eles enxergam todo mundo como objeto. Sério mesmo, viu? Tirem essa ilusão aí de que, ah, eu sou namorada, sou noiva, sou esposa, sou a primeira amante, sou a amante de 30 anos, sou, entendeu, a mãe, a filha. Gente, narcisistas patológicos, eles enxergam as pessoas como objetos. No mundo do narcisista, só existe ele e só existe ela. E a gente tem que ter esse discernimento, senão a gente fica se iludindo, tá? Achando que nós estamos lidando com pessoas que pensam e enxergam as coisas como a gente. Lembrem-se, narcisistas, eles têm a mente invertida. Eles não pensam como nós. Eles não têm esses valores. Apesar de eles ficarem ali, vai, vomitando. Hipocrisia, vomitando, sabe? Regra que eles nem cumprem. Isso tudo é da boca pra fora. Eles não têm valores algum. Eles são completamente imorais. Darly, tem que acordar, amor. Ó, casamento perfeito. Isso daí é passado, isso daí foi manipulação, isso daí foi teatro. Tem que acordar, tem que colocar o pé no chão. Porque senão vocês vão passar aí anos sofrendo. É como eu falo. Busquem terapia, busquem ajuda, vão se redescobrir. Eu coloquei aqui o arquétipo da Cleópatra, né? O arquétipo de Zeus, que também é a mesma coisa. São arquétipos de empoderamento, mas claro que eles não vão ajudar em tudo. Tem que fazer terapia, tem que entrar em contato zero. Tem que ter um conjunto de coisas. Carol, minha depressão tá patológica. Então procura um psiquiatra, procura alguém que possa receitar o remédio, sabe? Mas busquem ajuda, gente. Não fiquem nessa ilusão aceitando qualquer coisa, aceitando serem tratados de qualquer jeito, gente. Não fiquem assim, não aceitem isso. A gente tem como sim se recuperar. Não é impossível. Não é, gente. É como uma droga, entendeu? Mas tem como a gente sair. Tem. Não se contentem com menos do que vocês merecem. Pelo amor de Deus. Com título. Vai. Com uma pessoa que faz love boom uma vez por ano. Com uma pessoa que faz sexo com você de seis em seis meses. Com uma pessoa que diz eu te amo, mas sai com todo mundo. Gente, não se contentem com menos do que vocês merecem. Não se contentem porque eles vão destruindo a gente. E quando a gente sai desses relacionamentos, a gente sai acabado, gente. Até pensando em suicídio, sabe? Porque a gente dá poder também pra eles. Um poder que a gente tem que dar é pra gente. A gente acaba dando pra esses seres do mal. A gente vai lá enchendo a bola deles. Eles cada vez mais pomposos. E a gente cada vez mais destruído, gente. Não aceitem isso. Não aceitem menos do que vocês merecem. Não aceitem terem uma migalha. Sabe? Isso é migalha, gente. Queiram um banquete inteiro. Olha, eu só aceito se for o banquete todo. Tá? Eu não sou formiga pra querer migalha, gente. Que seja um relacionamento de verdade. Se for pra não ser um relacionamento de verdade, então não vai ser nenhum. Eu vou continuar me relacionando comigo. Investindo nos meus estudos, no meu trabalho. Investindo nas minhas coisas. Investindo e colocar nem que seja uma mochila nas costas. E sair pelo mundo passeando. Gente, sabe? O mundo é enorme, o mundo é grande. A gente não conhece nada. Ainda que você fale pra mim, cara, eu já conheci dez países da Europa. Você não conhece nada ainda. Nada, 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 nada. Sabe? Tanta coisa pra gente fazer. Tanta coisa pra gente conhecer, gente. Tanta, tanta, tanta coisa. E aí a gente fica desperdiçando energia. Sabe? Com esses seres. Pessoas que são sanguessugas. Gente, eles são sanguessugas. Eles são sanguessugas. Eles são estelionatários emocionais. São aquelas pessoas que te prometem amor pra tirarem vantagens, gente. Vantagens. E aí vem vantagem financeira. Vantagem de status. Vantagem sexual. É isso que eles são, gente. Sim, exercícios físicos também ajudam. Gente, eu faço academia todo dia. Nem que seja só meia hora. Porque às vezes não dá tempo. Então aí eu vou lá na esteira, faço meia hora e volto pra casa. Sabe? Mas faz bem, gente. Faz bem, você se sente mais vivo. Sabe? Façam tudo que for bom pra vocês. Tudo. Tudo. É, o Paulo falou aqui, né? Eles são inteligências artificiais do mal. Sim, gente. Eles são vazios. São robóticos. Eles não têm sentimento. Não adianta vocês ficarem buscando o que vocês têm dentro de vocês neles. Porque tudo que eles mostraram pra vocês foi apenas espelhamento. Não é verdadeiro. Não é. Eles sempre estão, sim, Isabel. Sempre estão de olho na situação financeira. No seu status. Se eles precisam de sexo. Sim, entendeu? Você, sabe? Está ali pra acolhê-lo ou acolhê-la com a sua casa. Com a sua casa, com a sua comida, com as suas coisas. Gente, é tudo utilitário. Tudo utilitário. Tudo. Tudo, 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 tudo. Quanto mais poder eles têm, quanto mais dinheiro eles têm, até menos hoovering eles fazem. Porque aí eles têm como se virar. Geralmente, esses que ficam muito atrás das vítimas, desculpa falar aqui, é porque eles não têm nem onde cair morto. Nem onde caírem mortos, a maioria deles. Porque quando eles têm onde cair morto, quando eles têm as coisas, quando eles vêm atrás da vítima, é pra ficar torturando, pisando, xingando, ameaçando. Dando risada da cara daquela vítima. Eles só vêm mansinhos, assim, implorando amor eterno e tal, porque eles não têm nem onde cair morto, gente. A maioria deles, desculpa falar isso. É o que eu mais vejo aí nas redes sociais. Gente que não tem onde cair morto. Aí você tem uma casa. Você tem alguma coisinha? Narcisista saiu da sua vida, não tem nada, não tem ninguém. É claro que ele vai voltar, gente. É claro que ela vai voltar. Vão se virar como? Como que eles vão se virar? Parem de ter essa ilusão. Se perguntem. E se essa pessoa, ela tivesse tudo? Será que ela estaria comigo? Hum? Será? Será que ela estaria comigo? Se essa pessoa, ela tivesse tudo? Será que eu ia ser o grande amor da vida dela? Tenho certeza que se vocês olharem direitinho, vocês vão chegar à resposta certa, que é não. Essas pessoas estão atrás de vocês, porque eles têm o que ganhar ainda em cima de vocês. Ou eles não querem gastar o dinheiro deles. Ou eles querem ter um lugar para morar. Ou eles querem sexo de vez em quando. Gente, é tudo utilitário. Quando vocês começarem a perceber isso, que amor de verdade não é montanha-russa, não é jogo de gato e rato. Amor de verdade e relacionamento saudável é algo que é construído dia a dia, sem precisar daquele sacrifício desesperado de coisa de filme, de novela. Quando vocês começarem a perceber essas coisas, gente, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande entre um relacionamento abusivo e um relacionamento saudável. Tem uma diferença enorme, gente. Enorme. O que eles criam na gente não é nem amor, na verdade. Depois que vocês estiverem recuperados totalmente, vocês vão descobrir isso. O que eles criam na gente é dependência emocional, não é amor. Não é. Primeiro porque a gente nem tem como amá-los verdadeiramente, porque eles não são nem eles. Eles se apresentam para a gente como um personagem, como a gente gostaria que eles fossem. Tá? Então, começa por aí. Para a gente amar verdadeiramente, a gente teria que amar a pessoa de verdade, quem eles realmente são. Né? E eles não mostram quem eles realmente são. Então, a gente acaba se apaixonando por um personagem, por uma peça criada. E aí, claro, que eles vão fazer um jogo de morde-a-sopra para levar a gente ao vício da dependência emocional. Então, isso não é amor, gente. É escravidão, é castigo. É você ficar num cativeiro, num cativeiro emocional, num cativeiro mental. Não é amor. Não é amor de verdade. Então, gente, eu vou terminando a live por aqui. Tá? Foi um prazer enorme ver todos vocês. Amanhã eu vou postar essa live lá no YouTube. Qualquer coisa, se vocês quiserem marcar consultoria, terapia comigo, podem me chamar no PV, aqui do Instagram. Ou então, também podem me chamar pelo WhatsApp. Na bio da página tem o meu número de WhatsApp para marcação de consultas, tá? Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, o carinho de todos vocês. E sim, vamos pra cima, gente. Porque tem jeito, tem como a gente se recuperar, sim. O caminho não é fácil. É um dia após o outro. Mas a questão é o foco. É a gente conseguir virar o foco pra gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau.